Eu sou o Francinal do Caicó, eu vim com pessoas carentes de Caicó para fazer consulta médica, né? Comer uma documentação todos os dias, eu cheguei ali por trás do Natal Shopping, fui abordado pela fiscalização com um carro descaracterizado, um Gol Prado com uma placa de Recife, e nesse carro vinha o Getil, que é o diretor de transporte, né? E vinha o fiscal Jorge, me abordado como se fosse um bandido. Prenderam minha documentação e derraram o meu carro para o DR, né? Então meu carro estava preso lá no DR, tá ligado, né? E aí nós estamos aqui lutando com uma pessoa da Assembleia aqui para resolver a nossa parte aí, né? E os que eu vim trazendo os passageiros, entrou um fiscal dentro do meu carro, da minha van, e eu deixei esse pessoal todo nas clínicas e os demais na casa de apoio, e isso eu levei o carro para o galvão do DR, né? E lá a gente está lá no galvão do DR, meu carro, né? Eu sou um cara que vive esse ramo, meus carros financiados, eu parcela de 3 mil contas para pagar, né? E isso não pode existir, um negócio desse, tá ligado? Nós estamos aqui para trabalhar, nós somos cidadãos de bem, sabe? Ninguém é bandido, né? E nós somos tratados com bandido, nós somos cidadãos de bem trabalhador, sabe? Nós somos tratados com bandido, isso não pode existir, tá ligado? Nós somos tratados com bandido, nós somos tratados com bandido, nós somos tratados com bandido, né?